Olá pessoal, aqui é o professor Raul Scannavino e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse gráfico de velocímetro. Olha só, aqui no Excel se eu apertar F9, olha só, eu vou atualizando a planina, recalculando, e aí ele vai me trazendo números aleatórios de porcentagem aqui nessa célula, que são passadas aqui para o gráfico, o gráfico está lendo essas três células aqui, certo? Aqui tem uma caixinha de texto, outra caixinha de texto, que trazem esses valores daqui de dentro, e esse do texto traz a performance, certo? Bom, vamos começar aqui, vou fazer o gráfico aqui do lado, mas deixa eu explicar essas caixinhas primeiro aqui. Essa primeira caixinha eu usei simplesmente a função igual aleatório, Olha lá, fecha parênteses aqui, dá um Enter, e ele vai colocar um número aleatório de 0,1, 0,2, 0,3, de décimos, números menores do que um inteiro. E quando a gente coloca isso em porcentagem, então aqui ele tinha colocado o número 0,32, como colocamos a célula em porcentagem, ele mostra 32%. Aqui do lado é a espessura da fatia da célula, então eu coloquei simplesmente o número 1, e aqui tem uma conta que é a seguinte, olha só, vou fazê-la de novo aqui, é igual a 200%, por que 200%? Porque o nosso velocímetro, ele tem a metade do círculo, representa 100%, e outra metade 100%, então temos um total de 200% menos a soma dessas duas células, o do 32 mais o 1%. Olha lá, dou um Enter aqui, aceito a alteração que faltou, os parênteses fechados aqui, dou um sim, olha lá, então ele resulta em 156. Essas células são necessárias para a gente poder fazer o ponteiro, o 1% é o ponteiro do velocímetro, 43% é essa fatia da esquerda de uma pizza que vai ser colocada aqui por cima, e o 156 é o restante que está aqui invisível por baixo. Para o texto, a gente fez uma função C, aqui ela está como se, deixa eu aplicar um zoom aqui para a gente enxergar, olha só, se tivermos aqui maior ou igual, se B3, a nossa porcentagem, for maior ou igual a 70%, 0,7, aparece escrito ótima, se o B3 for maior ou igual a 50%, 0,5, aparece escrito a performance foi boa, se for 0,3, 30%, a performance foi baixa, e menos que 30%, foi uma performance ruim. E esses valores aqui, nós temos 10 células com 10%, para poder fazer essas 10 divisões coloridas aqui no nosso gráfico de rosca, que fica por baixo do gráfico de pizza, o gráfico de pizza está aqui por cima, quando a gente clica, ele fica selecionado, e esse 100% é para poder fazer uma fatia de 100% aqui embaixo na rosca, certo? Bom, então vamos fazer aqui do lado, olha só, vou clicar aqui, vou clicar em inserir gráficos, olha só, inserir um gráfico de pizza ou rosca, vou pegar aqui o gráfico de rosca, ele vazio, vou clicar e arrastar aqui, se eu deixar o Alt apertado, ele cola nas linhas das células, maravilha, então vou aqui em cima em selecionar dados, então escolhi um gráfico de rosca, selecionar dados, então vou adicionar uma série, o nome dessa série será aqui, são as divisões, divisões, deleto esse número, um dos valores da série, e para as divisões eu vou selecionar esses 10% aqui, e também os 100%, olha só como ele fica. então eu dou um OK, legal, e dou um OK de novo, então eu posso aqui deletar o título do gráfico, qualquer coisa eu coloco depois, deleto a legenda também, legal, eu vou dar um duplo clique aqui na rosca, para poder abrir esse formatar séries de dados, então aqui, ângulo da primeira fatia, já vou colocar 270 graus, para ele ficar na posição que a gente precisa, ótimo, tamanho do orifício da rosca, vou passar para 65%, vai ficar mais espesso, OK, vou tirar aqui, dando um clique nessa fatia azul escura de baixo, no balde de tinta, eu vou tirar o contorno à borda, sem linha, e vou tirar o preenchimento também, sem preenchimento, legal, para deixar mais ou menos o tamanho do outro, eu clico aqui nessa área de plotagem do gráfico, e diminuo nessa parte interna, e eu posso arrastá-lo aqui para ajeitar, maravilha, agora vamos às cores, vou clicar nessa primeira fatia uma vez, outra vez para selecionar só essa fatia, e aqui em preenchimento, eu vou deixar com os contornos, com a borda, então vou até minimizar aqui, nessa primeira cor, eu vou escolher aqui, em mais cores, vou colocar as cores em HSL, que é o modo de matiz, saturação e luminosidade, então matiz zero, saturação 250, luminosidade 100, e conseguimos esse vermelho, então depois nós vamos trocando agora, só as matizes, olha só como a gente vai fazer a sequência, vou dar um OK, coloquei esse vermelho, clico aqui na próxima fatia, abro o balde de preenchimento, e a nossa cor está aqui embaixo, esse vermelho que a gente criou agora, vou clicar uma vez, para aplicar o mesmo vermelho, abro o balde de tinta de novo, e vou em mais cores, aqui eu volto a trocar em HSL, ele continua 0, 250, 100, e aqui eu ponho em matiz 10, e vou repetindo esse procedimento, vou em OK, clico na próxima fatia, aplico a última cor colocada, ela está aqui, em mais cores, abro novamente, mais cores, HSL, 20% na matiz, e assim continua, clico aqui, coloco a última cor, abro o balde, mais cores, HSL, 30%, olha só, ele vai passando por todas as matizes, mais cores, HSL, 40%, aplico a última cor, edito ela em mais cores, 50%, aplicando a última, HSL, 60% de matiz, faltam 3%, aplico a última cor, mais cores, HSL, 70%, aplico a última, fica todo rastreado aqui embaixo, olha lá, todas as cores que a gente foi fazendo, 80%, e terminamos na cor de 90%, mais cores, HSL, 90%, dá um pouquinho de trabalho, mas uma vez pronto, fica com as cores bem bonitas aqui, ótimo, a cor de fundo, veja que tem um cinza aqui, então vou aqui em cima em formatar, preenchimento da forma, e vou colocar esse primeiro cinzinho aqui, para a gente conseguir enxergar as linhas brancas do velocímetro, do fundo, ótimo, agora precisamos fazer a parte dos ponteiros, do ponteiro e a medição, então vou deixar selecionado o nosso gráfico, vou aqui em cima em ferramentas de gráfico design, selecionar dados, e vou adicionar uma nova série, vou clicar aqui em adicionar, essa nossa série aqui, será a série do ponteiro, vou deletar aqui esse número, e vou selecionar aqui, para os valores da série, esses três números, 43, 1 e 153%, dou um ok, legal, dou um ok de novo, aqui antes de dar um ok, eu vou deixar aqui, olha só, as divisões, por baixo do ponteiro, olha lá como ele fica aqui, e agora sim, eu dou um ok, então veja só, ele já até ficou posicionado aqui na rotação, a nossa rosca interna, então esta parte azul, é a fatia de 43%, a nossa porcentagem aqui, ok, a nossa fatia pequenininha que está aqui, é o 1%, fatia da seta, e esse 156, é o restante, que vai ficar transparecido, aqui vai ficar transparecido, e aqui também, mas primeiro vamos ajeitar, o nosso gráfico, para ele ficar com essa aparência do ponteiro mesmo, e ter essa cara de gráfico de velocímetro, deixa eu fechar esse daqui, muito bem, aqui a gente clica nessa rosca interna, clicamos com o botão direito, alterar tipo de gráfico de série, então, olha só, para o ponteiro, eu vou ligar aqui, eixo secundário, e vou trocar aqui de rosca para pizza, para que o nosso ponteiro venha até a parte central, e seja com esse gráfico de pizza, e aqui, olha só, veja que ao ligar o eixo secundário, ele ficou por cima da rosca que tem o fundo, com as divisões do nosso gráfico de velocímetro, então, é só colocar aqui, para ponteiro pizza, eixo secundário, vamos ok, ele já se altera, vou clicar aqui uma vez na nossa pizza, e já vou deixar aqui, sem borda, sem linha na borda, para essa fatia azul, sem preenchimento, fatia cinza, sem preenchimento também, e a fatia do nosso ponteiro, vou colocar da cor preta, você pode personalizar como você quiser também, o seu gráfico, olha lá, só que aqui, nós estamos com 43%, ele está mostrando aqui, perto do 100%, aqui é zero, e aqui é o 100%, então, significa que essa nossa fatia, nossa pizza, ela girou, vamos ver aqui, ainda está selecionado aqui, o meu ponteiro, a fatia do ponteiro, eu vou aqui em opções da série, e vejo o ângulo, como voltou para zero, vou colocar o ângulo em 270 graus, e dou um enter, agora sim, ele reflete 43%, então, assim está pronto, esse nosso gráfico, de velocímetro, vamos colocar agora, esses adereços, eu vou deixar clicado aqui, na área do gráfico, vou clicar em, inserir, formas, e vou escolher, esta forma de elipse, vou colocar o mouse aqui, bem na pontinha, do nosso ponteiro, clicar, começar a arrastar, e vou deixar aqui, o control, e o shift pressionados, olha lá, para fazer um círculo perfeito, com o shift, e com o control, para abrir ele, a partir do centro, vou colocar ele, mais ou menos, nesse tamanho, ok, preenchimento da forma, vou colocar aquele mesmo cinza, no contorno da forma, contorno é branco, com a espessura, com a espessura de um ponto, já está em um ponto, ótimo, e aqui, olha só o que eu faço, com esta elipse selecionada, eu venho na barra de fórmulas, coloco um igual, igualo com esta célula aqui, B3, e dou um enter, então sempre vai aparecer, o valor ali dentro, ótimo, então agora, vou fazer a devida centralização, vou aqui na página inicial, alinhar no meio, alinhar centralizado, letra em negrito, tamanho 16, com a cor cinza escura, aqui, essa forma, ela está com bordas, com margens, então eu clico nela, já está selecionada, vou aqui em, formatar forma opções de texto, aqui na caixa de texto, e vou zerar todas as margens aqui, para evitar de que o símbolo da porcentagem desapareça, se eu coloco a letra maior, então está tudo zeradinho, posso até aumentar um pouco o tamanho da letra, aqui, para 20, olha lá, ficou no tamanho igual ao outro, então essa parte está pronta, veja que quando eu desenhei essa elipse, eu estava com a área do gráfico selecionada, por que é importante fazer isso? porque agora, quando eu mexer o gráfico, veja que o círculo anda junto, ok? então vou colocar ele aqui de volta, legal, então, novamente aqui, com a área do gráfico selecionada, eu vou desenhar aqui, inserir, agora, uma caixa de texto, eu vou clicar aqui em caixa de texto, deixa eu fechar esses elementos do gráfico, caixa de texto, abro uma caixa de texto, mais ou menos por aqui, olha lá, já, assim que inserir a caixa de texto, não faça outra coisa, vá direto para a barra de fórmulas, coloque um igual, iguale com a célula F3, olha lá, para aparecer a performance, centralizo, centralizo na horizontal, letra em negrito, num cinza escuro, terceiro aqui, com letra tamanho 16, olha que legal ficou o nosso gráfico, vamos lá, se eu clico aqui fora, se eu apertar aqui F9, ele vai trocando as porcentagens com o aleatório, e vai alterando os nossos gráficos de velocímetro, ok? deixa eu repassar por essa fórmula C, que a gente tem aqui em cima, olha só, vou aplicar um zoom, e vou fazer a fórmula C do zero aqui, então era 70%, 50% e 30%, então é um C alinhado, a gente faz aqui um igual C, olha lá, o teste lógico é, se a célula B3, olha lá, for maior ou igual a 0,7, 70%, ponto e vírgula, tem que aparecer escrito, ótima, performance, deixa eu colocar com a letra maiúscula aqui, ótima, ok, ponto e vírgula, como eu quero mais outras opções, eu vou abrir um novo C, vou alinhar aqui na parte do falso, C, e dou um tab, perfeito, então agora, se o B3, vou fazer digitado aqui, se o B3 for maior ou igual que 0,5, volto um ponto e vírgula aqui, foi uma boa performance, ok, volto mais um ponto e vírgula, como eu vou querer, preciso de mais um teste lógico, então mais um C, porque são quatro condições, C, se B3 for maior ou igual que 0,3, 30%, a nossa performance será baixa, e ponto e vírgula, eu já vou usar agora o valor de falso, se não for nem ótima, nem boa, nem baixa, foi uma performance abaixo de 30%, então foi uma performance ruim, fecho aspas, fecho parênteses, fecho parênteses, até ele chegar no parênteses pretinho, que é do primeiro C, olha lá, dou um Enter, e assim a gente tem o nosso C aninhado, para poder aparecer aqui embaixo, do nosso velocímetro, aqui corrigindo o tamanho da letra para 18, para ficar o mesmo tamanho, clico fora, apertando F9, olha lá como ele vai trocando, aqui foi uma ótima performance, uma performance baixa, olha lá, ótima, e assim vai, ok? Teste aí, faça a criação do seu velocímetro, pratique bastante para você ficar fera no Excel, e agradeço a sua inscrição, inscreva-se no meu canal, agradeço por você assistir aqui, acompanhar os meus vídeos, vejo vocês nos próximos vídeos, obrigado, inscrevam-se sempre, um abraço, tchau, tchau!